ampliação do comércio, mas também por uma necessidade da indústria inovar e de conseguir o seu espaço. E a ideia desse painel é a gente discutir um pouco como poder criar essas pontes entre a indústria e essas startups, esse ambiente de inovação que a gente tem tecnológico aqui na Campus Party, para que essa juventude criativa consiga estar contaminando positivamente a indústria com inovação. E é esse o tema que a gente convidou os nossos painelistas aqui, debatedores, para estar conversando nessa tarde de hoje. Então eu apresentei rapidamente, vou falar agora um pouquinho na ordem que a gente vai falar, o Oscar vai ser o primeiro que vai estar conversando com a gente rapidamente, depois a Ana Cláudia, que é do SEBRAE de Pernambuco, e por fim o Cláudio Marinho vai estar fazendo a apresentação deles, e depois a gente abre para um debate coletivo de todo mundo. Vocês podem fazer intervenções e perguntas, e a gente vai ter uma hora aí para a gente estar conversando. Então eu vou passar já de pronto para o Oscar, que vai estar começando a sua apresentação. Vamos ver aqui se a gente consegue um passador de slides. Então o Oscar aí vai começar a apresentação deles. para frente e para trás. É isso aí. Gente, boa tarde. De forma bem simples, a gente vai colocar um pouquinho dos problemas que a indústria tem, que de modo geral as empresas têm, o pensamento da gente por que isso está acontecendo, e eventualmente as soluções que naturalmente estão linkadas no problema da inovação. O que a gente chama de nova economia, muita coisa é bastante conhecida, sobretudo poucos fatores controláveis, seguranças seguramente previsíveis. Além disso, a velocidade, a profundidade das mudanças, faz com que estratégias empresariais tenham vida muito curta. Por que que isso, por que que isso aconteceu? Tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação, comunicação ampla e instantânea, que é outra coisa, e naturalmente a mobilidade. Eu não estou falando da mobilidade urbana, que a gente sabe que está muito ruim em todas as cidades brasileiras, mas o fato de você poder ir de um continente para o outro, de uma cidade para a outra, levando as coisas e trazendo coisas. Muito bem. Isso resultou que os hábitos sociais estão em constante mutação. O mercado está em permanente ebulição. Problema técnico. Então veja bem, o cenário de permanente turbulência. Num cenário como esses, a gente entende que inovação e agilidade... Não, 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 não. A gente entende que inovação e agilidade... Está falhando. Com flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para a sobrevivência das organizações. Rapidamente vou dar um exemplozinho para vocês. O que a gente chama de capacidade de flexibilidade e velocidade? A indústria de confecção de caruaru, do polo do agreste, tem que estar pronta para se aparecer uma calça jeans nova na terça-feira, na semana seguinte o modelo está na feira. Se não, morre. Isso é a necessidade que a gente tem. Muito bem. Em Pernambuco nós temos algumas coisas além disso, porque esse é um problema mundial. Nós temos muitos investimentos, o PIB de Pernambuco vai crescer 2% acima do PIB brasileiro durante 10 anos. O total do PIB vai dobrar, mas não é mais do mesmo. É a primeira vez na história de Pernambuco, depois que se aportaram aqui para plantar cana e fazer açúcar, que há uma mudança na indústria. Antes era uma indústria tradicional e nós não temos mais indústrias novas, têxtil, couro, calçados, não. É petróleo, é petroquímica. Então, é uma coisa que é absolutamente diferente. O jeito de fazer negócio não é o mesmo. E para ser competitiva, a indústria tem que se reinventar, sobretudo, a pequena e a média. A pergunta é, isso é possível? É claro que isso é possível. Vejam bem, na economia velha, o que importava muito era a escala. ser grande para comprar barato, para ter custo baixo e o que você fazia e vendia. Na economia nova, velocidade. Da mesma forma que eficiência, vem agora a experimentação. Não que não tenhamos que ser eficientes. É preciso ser eficientes, não desperdiçar. Mas a experimentação toma um papel muito novo. dirigência. Dirigência é ter zelo, ter o cuidado de fazer aquilo. E agora a gente precisa de imaginação. No lugar de alinhamento, todas essas características não estamos julgando fora, hein? Só estamos dizendo que, do ponto de vista crítico, isso aqui passou a ser importante. Temos mais algumas coisas. Controle, e agora inovação, produção e mercado. Há 20 anos atrás, qualquer coisa que você fizesse numa fábrica, se o custo fosse baixo, o desperdício muito baixo, a eficiência alta, você fazia e vendia. Hoje, você faz com a mais alta eficiência, não tem desperdício, se fizer o produto errado, você não vende nada. Por quê? Os hábitos mudam. A população está sabendo das coisas. que é coisa nova. Há 20 anos atrás, a cor que se usava no verão do Brasil, a gente sabia dois anos antes, porque era a cor que usavam na Europa. Hoje, a cor é a mesma. Resolve aqui, resolve lá, ao mesmo tempo. Tem que ser depressa. Muito bem. Como é que a gente faz a mudança rapidamente? Três coisas. O contexto das organizações tem que mudar. A liderança tem que ser uma liderança nova e, naturalmente, alguns processos. O que é que eu chamo de contexto? Primeiro que a formatação estratégica não pode ser rígida. Ela tem que ser genérica e simples, porque a qualquer momento você talvez tenha que mudar. Você precisa ter base sólida no presente, mas privilegiar o futuro. Saber qual é o contexto que vem por aí. depois você precisa compartilhar amplamente a visão que você tem do seu negócio e, na verdade, isso é uma coisa que tem que ser feita por todos da organização. O espaço tem que ser grande de participação, de criatividade, de inovação, e isso significa em toda, em qualquer que seja a função da pessoa. Melhores recursos aos melhores projetos. Isso pode parecer uma bobagem, porque todo mundo acha que isso é meio óbvio. Mas não era óbvio. As empresas costumavam, no fim do mês, fazer uma reunião, ver as suas metas e ver tudo que não deu certo. E aí você concentra no que deu errado para consertar. Não o caminho é outro. Concentrar no que deu certo. É aí que estão as melhores oportunidades. Então é preciso, na verdade, um contexto de mudança. Fluxo de ideias, capital, talento, completamente ligo. Desapego. Dificílimo para quem tem sucesso. Dificílimo. Mas talvez você tenha que jogar fora uma coisa muito boa hoje, porque ela não dá certo. Mas time multifuncional, time multidisciplinar. Se dentro da fábrica tem um problema de produção, tem que chamar um cara que é da área comercial para resolver o problema de produção junto. porque as ideias, brainstorming é uma ferramenta interessantíssima. Com equipes multidisciplinares. E naturalmente, compartilhamento intenso de conhecimento. E aí a gente fala em network interna, network externa. E projeto piloto, na verdade. Veja. Na nossa opinião, a indústria, sobretudo a pequena e média de Pernambuco, a indústria brasileira passa por uma crise. A participação no PIB diminui. A indústria de Pernambuco, sobretudo a indústria em Pernambuco, não está diminuindo? Porque nós estamos recebendo muitos investimentos. Então o PIB está crescendo e o número da indústria cresce. Mas a pequena e média está sofrendo. Ela tem que se reinventar. No nosso entender é com inovação. E vocês, na verdade, que estão na Campus Party, me parece que são os mestres dessa coisa. Então nós temos que criar mecanismos de interação entre a pequena, entre a média e entre as pessoas que estão por aí com essas ideias na cabeça. Eu queria dizer o seguinte. Sistemas, regras, processos, na verdade, não são inovadores. O que é inovador, na verdade, é isso que vem aqui. As pessoas é que fazem a diferença. Bem rapidamente o que eu tinha que colocar, o que nós estamos pensando sobre isso. Acreditamos que isso seja o caminho para a indústria de Pernambuco. Por conta disso, a Federação das Indústrias, o Sistema Indústria, está botando no ar uma rede. Inovar.ning.com Essa rede é uma rede aberta, uma rede que precisa da participação de todo mundo. Isso é uma rede que não está pronta, está em construção. E nós queremos é que todos, todos vocês, quem quer que seja, que possa colaborar, que tenha uma boa ideia, esteja conosco na rede, porque estamos construindo ainda. A gente imagina que daqui para o fim do ano, quem sabe, temos uma coisa já mais ou menos estruturada. O objetivo, naturalmente, é que as pessoas, os estudantes, a escola, quem quer que seja, esteja interagindo com as empresas, com as indústrias, com ideia, com conhecimento, com informação, de forma que a gente possa fazer isso. A indústria, não tem país do mundo que seja bom para todos os seus habitantes, que todos vivam bem e que não tenham uma indústria forte. Nós precisamos fortalecê-la, mas a gente sabe que nós em Pernambuco, no Brasil, mas especialmente aqui, nós temos que reinventar essa coisa da indústria. Isso passa por esses conceitos, passa pela inovação. Obrigado a vocês. Vamos passar de pronto, então, agora para a apresentação da Ana, e depois a gente ouve o Cláudio e a gente abre para o debate. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Campus Party. Não, não é isso. Tem que passar lá o slide. Bom, deu um probleminha técnico aí do slide, mas o nosso amigo... Tá. Bom, novamente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, trabalhando aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Realmente é uma experiência interessante, bastante diferente. E o que nós vamos falar aqui é sobre a reinvenção de Pernambuco, não é? Que é o tema da nossa palestra. Não é? Quando a gente pensa em reinvenção, de que modo a gente... Reinventar, o que é que significa? Recriar, criar um novo. algo que já existiu algo que já existiu anteriormente, em tempos remotos ou distantes. E aí, quando a gente pensa no Estado de Pernambuco, a gente lembra, do ponto de vista de uma retrospectiva histórica, que o Estado de Pernambuco teve, na realidade, um pioneirismo na formação econômica do Brasil. Um pioneirismo que nos levou e que trouxe elementos extremamente importantes, não só do plano econômico, mas, sobretudo, do plano político. Não é? Ele, na realidade, é um pioneirismo que levou, na realidade, o Estado de Pernambuco, no século XIX, início do século XX, a patamares extremamente elevados em termos de desempenho econômico e político. Bom, então, dentro desse processo de reinvenção do Estado de Pernambuco, nós temos aí dois elementos fundamentais, que são a capacidade empreendedora e também a capacidade de gestão e a postura empresarial e a postura dos gestores públicos. São duas variáveis extremamente relevantes e que estão hoje em tona. A gente observa hoje, realmente, um comportamento a gente teve problemas no passado, nos últimos 20 anos, basicamente, de 1985 a 2005, nós tivemos uma taxa de elevação de PIB bastante abaixo, inclusive, da economia brasileira. hoje estamos retomando esse processo, fruto, como o palestrante Oscar Haas falou anteriormente, de um grande e complexo quadro de uma nova reconfiguração industrial com investimentos extremamente diferentes do que a gente vinha praticando anteriormente. Então, hoje, nós temos aí estaleiro, algo que a gente não conhecia. Indústria petroquímica, nós já tínhamos um histórico na área petroquímica, mas agora a gente entra de forma mais aprofundada no setor petroquímico, refinaria, indústria automobilística, ou seja, é Pernambuco realmente voltando a sua capacidade de se reinventar. Então, esse tema é extremamente interessante, a reinvenção do Estado de Pernambuco e as novas possibilidades de oportunidades de investimento. Do ponto de vista histórico, eu procurei trazer uma... Bom, aí eu queria passar essa palavra esse pensamento aí do nosso mestre Gilberto Freire que traz e que diz e que afirma Pernambuco ser germinal, germinal no processo histórico do desenvolvimento do Brasil. Gente, então nós temos aí um papel fundamental dentro e de condução desse processo porque nós temos passado, nós temos história, não é? Nós temos passado e temos história. Então, do ponto de vista histórico, eu queria passar aqui no próximo slide apenas alguns momentos importantes. Eu vou ler rapidamente só para a gente voltar, a gente recordar um pouco o que foi, quais foram os momentos importantes aqui no Estado de Pernambuco. Fomos o primeiro povoado do Brasil, a primeira igreja da colônia também foi montada aqui, foi fundada aqui no Estado de Pernambuco, a primeira casa de misericórdia de hospital. O nascimento do exército brasileiro em 1630 na guerra contra os holandeses. O primeiro observatório astronômico e o primeiro jardim botânico no governo de Maurício de Nassau em 1640. A primeira ponte do Brasil no local do atual ponto de Maurício de Nassau. As primeiras moedas cunhadas no Brasil em 1645 foi aqui no Estado de Pernambuco e o primeiro grito de república no Brasil antes mesmo da Revolução Francesa. E a gente tem aí em Olinda por Bernardo Vieira de Mello dando aí o grito dizendo que Pernambuco tinha na realidade que se tornar uma república independente do Império Português. Então temos aí essa capacidade e esse pioneirismo de romper essas barreiras e isso está na nossa história. Primeira região da maçonaria primeiro governo republicano a confederação do Equador foi uma outra revolução extremamente importante na reestruturação quando os pernambucanos se insurgem contra a ditadura do Dom Pedro I propondo um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil o mais antigo jornal de circulação na América Latina em língua portuguesa o Diário de Pernambuco primeiro curso jurídico primeira mulher na academia brasileira na academia de letras aí eu trouxe o nome dela só como uma né e a revolução pernambucana também gente 1817 tem na realidade um papel fundamental aí dentro desse processo onde nós lutamos e lutar nós lutamos aí pela independência do Brasil contra o Império Português então esses são elementos importantes quando a gente se reporta ao processo de reinvenção de Pernambuco ou seja o nosso viés e pioneirismo no rompimento das barreiras o Pernambuco se insurge é aqui que surge as grandes revoluções revoluções inclusive sangrentas revoluções mais sangrentas inclusive do que a revolução tão sangrenta quanto a revolução no Rio Grande do Sul nós nos insurgimos contra os holandeses e o Rio Grande do Sul contra os espanhóis mas o que tem isso a ver com o nosso tema então a gente volta aí que mundo é esse de oportunidades de empreendedorismo então face a nossa capacidade nosso passado a capacidade do Estado de Pernambuco de se reinventar em cima de uma história construída de um passado construído de reinvenção de insurgimento de questionamentos de rompimentos de barreiras nós temos aí esse mundo de oportunidades que realmente está se redescobrindo aqui no Estado de Pernambuco indiscutivelmente aí os números mostram eu trouxe aqui os números só para a gente ter uma ideia mais ilustrativa do que está acontecendo com a economia do Estado os números nos mostram e os indicadores econômicos e sociais nos mostram que estamos na retomada de um processo de desenvolvimento rompendo um processo de estagnação que ocorreu ao longo sobretudo no período de 1985 a 2005 então a gente percebe que a partir de 2006 o Estado de Pernambuco retoma o seu pioneirismo na condição de transformação da economia brasileira inclusive apresentando indicadores de desempenho muito maiores inclusive do que acima da média nacional e da média brasileira média regional então o Estado hoje vive realmente um ambiente interessante um ambiente diferente esse ambiente é fruto da nossa capacidade da capacidade eu diria pernambucana e também dos nordestinos de se reinventar não é estudo recinto da fé comércio em São Paulo coloca a cidade de Recife como a quarta cidade mais criativa do Brasil o que significa isso gente é o nosso isso está no DNA da economia das pessoas e da sociedade pernambucana essa capacidade de criar e de se reinventar e quando fala em indústria criativa são os na realidade os produtos que estão sendo grande parte oferecidos aqui nesse evento e outros produtos também como publicidade etc que de certa forma estão linkados aqui nesse ambiente então o que é que muda muda a gente tem aí uma mudança de postura essa mudança provocada não é pela postura mais desenvolvimentista da sociedade pernambucana não é com imagem externa positiva fruto da construção de um grande trabalho bem como aí carreando tudo isso a gente tem aí um bloco de investimentos como eu falei anteriormente extremamente diferenciados não é e por outro lado as indústrias tradicionais como bem falou o doutor escarras é preciso elas continuam mas é preciso que elas se reposicione de forma diferenciada as indústrias tradicionais do estado o que é quais são texto confecção alimentos são indústrias eram indústrias que tinham e que tem ainda um peso muito importante na composição do nosso produto industrial mas que precisam ser reinventadas elas tem que estar dentro desse processo de reinvenção e de reconstrução do estado de Pernambuco e daí essas cabeças todas aqui sobretudo quem trabalha aqui na economia do estado vocês os profissionais que estão aqui localizados aqui no estado de Pernambuco como reinventar esses setores tradicionais elevando tecnologia criando outras formas de comunicação outras formas de comércio outras formas de reposicionamento desses setores e outras formas também de prestação de serviço a essas empresas então o estado de Pernambuco a gente pode afirmar temos dados e elementos para isso ele entra agora num novo ciclo de desenvolvimento quer dizer entra agora já entrou uns 10 anos atrás e esse ciclo tende a se prolongar em estado estável nos próximos 10 a 13 anos então temos aí um processo longo inclusive de retomada de desempenho desse ciclo aí são os dados de Pernambuco é mais ilustrativo a gente observa ali que a partir de 2006 há um rompimento no processo a partir de 2006 a gente passa a ter taxas ascendentes de crescimento do PIB pernambucano vocês observam lá 2003 0,6% 2004 4,1% a partir de 2006 a gente tem um desempenho positivo e a partir de 2008 esse desempenho ele é maior do que aliás a partir de 2006 maior do que a média regional e nacional bom aqui são os dados de 2011 4,5% de taxa de crescimento do PIB se vocês observarem a indústria é o grande carro-chefe desse setor já captando esse bloco de investimentos recente bom e aí estamos e aí a gente está indo para onde quando a gente pensa em todos esse movimento que está acontecendo na economia estamos entrando como eu falei anteriormente num novo ciclo de dinamismo bastante diferenciado é necessário afirmar que nós não estamos desconectados nem do Brasil nem do mundo o mundo tendo crescimento econômico reduzido isso nós vamos sofrer internamente quer dizer vamos ter um pouco de na realidade podemos ter um pouco impacto na realidade interna mas temos aí assegurado de certa forma um bloco uma estratégia de crescimento estruturada para os próximos 10 a 13 anos com aumento da participação industrial e a gente chama nós que tínhamos perdido esse espaço industrial estamos reconstruindo esse posicionamento e aí a indústria chama serviços ela traz serviços avançados serviços de engenharia consultiva com alta tecnologia etc então se cria aqui na realidade um ambiente diferenciado não só carregado pela indústria como também pela atividade industrial propriamente dita como também pela chamada economia criativa que eu acho que o Claudio sobre a tecnologia e comunicação os TICs que eu acho que o Claudio Marinho vai abordar na fala dele então como é que o Sebrae está vivenciando tudo isso gente quem conhece aqui o Sebrae sabe que nós estamos atentos a tudo isso nós trabalhamos em rede o nosso objetivo é animar essa rede elevar elementos novos é reestudar é reposicionar os nossos projetos de forma a poder participar e estar interagindo diretamente com esse processo de crescimento e desenvolvimento que o Estado de Pernambuco passa e aí a gente chama atenção que esse é um trabalho sem fim é um trabalho contínuo de criar essa rede de sermos animadores dessa rede e estarmos sempre mobilizando as instituições os empresários e estarmos sempre criando e reposicionando nossos produtos estudos serviços etc bom em síntese a gente eu queria concluir dizendo que nós estamos em um processo crescente de desempenho é um processo longo é um processo duradouro a economia ela cresce num nível extremamente interessante e só uma chamada de atenção é que Recife passa a ter agora um novo reposicionamento dentro de toda essa economia a cidade do Recife ela tem uma importância muito grande dentro desse processo e há uma tendência na realidade dela se consolidar como um polo cultural um polo criativo de serviços especializados e de alta complexidade é exemplo da tecnologia da informação e dos serviços de consultoria especializada e ensino etc ok então era essa fala que eu preparei aí para vocês tá muito obrigada obrigada a todos obrigado Ana vamos passar de pronto então para o Cláudio e depois a gente já entra para o nosso debate Cláudio Marinho por favor tá ligado tá ligado boa tarde boa noite você chaveia para mim você quer que eu retire Ana vocês participem que vocês participem estejam lá nós vamos mostrar as oportunidades do estado de Pernambuco vamos ter lá várias áreas interessantes mostrando o banco de oportunidades e como vocês poderiam podem se integrar a esse processo então não deixe de participar da feira do empreendedor em outubro que o Sebrae Pernambuco estará promovendo aqui no centro de convenções ok obrigada 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 retomando temos conexão e eu vou pedir licença para abrir um caderninho de anotações um caderninho de anotações que eu fiz para campus party a primeira questão que me veio à cabeça diante do tema é reinventar Pernambuco eita pleura danou-se reinventar a indústria de Pernambuco olha que desafio eita pleura a indústria é serviço não tem indústria serviço comércio agricultura a indústria moderna é serviço vocês são o serviço da indústria moderna ou nós entendemos assim ou nós não enfrentamos o desafio de reinventar a indústria de Pernambuco a indústria de Pernambuco é serviço um avião Boeing 80% do valor agregado do Boeing é software é o que vocês estão fazendo circular nessa super rede da campus parte a indústria é serviço e serviço é cidade o desafio da reinvenção de Pernambuco é deixar de se reimaginar um estado agrário e agrícola 80% de Pernambuco já é urbano o desafio da indústria na sua reinvenção é serviço somos nós nós aqui é cidade e nós já somos 80% urbanos o nordeste já é 72% urbano o nosso desafio é uma indústria moderna intensiva em serviços em uma nova cidade em uma cidade diferente que depende essencialmente do que vocês estão fazendo depende essencialmente do que vocês estão fazendo na Campus Park eu fui buscar uma imagem que me acompanha há algum tempo porque me interessou quando entrei em um daqueles livrinhos Kindle e tinha um livro sobre uma agenda de Leonardo da Vinci que tinha sido encontrada nas pesquisas e que ele levava pendurado no cinto como hoje nós levamos pendurado nas costas a nossa indústria como nós hoje levamos na nossa mochila a nossa indústria que nós montamos e desmontamos todos os dias para levar para casa a agenda de Leonardo da Vinci é muito interessante pense pense comparar com a agenda de um pobre consultor que quer mudar o mundo eu este que vos fala cada um de vocês que quer mudar o mundo como é a agenda de Leonardo da Vinci a agenda de Leonardo da Vinci era uma agenda anotada igual essa que eu estou aqui aproveitando o ipad para anotar quais eram as preocupações de Leonardo da Vinci as preocupações de Leonardo da Vinci era saber por exemplo como um mestre lá Benedetto Portinari poderia explicar a ele como é que se poderia esquiar em gelo como era que deveria o outro mestre explicar a ele como posicionar armas de defesa da cidade ou talvez mais importante ainda como isso era a agenda dele cotidiana como medir o diâmetro do sol pense num desafio para um consultor do século 21 comparar o que eu tenho que fazer o que cada um temos que fazer quando Leonardo da Vinci a listinha deles ou nós entendemos isso aqui é uma visão de 50 anos de Fernando Flores ao ser perguntado nos Estados Unidos como é que ia ser o mundo a 50 anos vai ser um mundo em que nós vamos procurar nossa identidade em redes é um mundo em que vamos partilhar inquietações cada vez mais aquele nome que a gente dá de comunidades comunidades que pipocam nas redes sociais compartilhar inquietações uma teia ecológica de aliados com quem nos afinamos com quem desafinamos como conviver com quem desafinamos a qualidade em torno de nós mas essencialmente como é que nós vamos construir narrativas sedutoras sobre nós mesmos sobre o que fazemos em cada uma das nossas empresas governos em cada uma das nossas startups em cada um dos nossos projetos como vender a minha narrativa como torná-la sedutora para entrar nos mercados alô campus party recife tudo a ver com vocês voltando a agenda de um pobre consultor do século 21 eu tenho três narrativas que ando construindo sobre esse desafio e Marcelo me dá o que mais três minutos cinco minutos primeiro amigos não existe esse tal de smart city não entrem nessa falácia não existe isso é cometer o erro mais uma vez de cima de cima para baixo de achar que vai gerir através de sistemas inteligentes um bicho muito sofisticado que se chama cidade e que é uma das maiores invenções da humanidade não existem cidades inteligentes porque não existe nenhuma cidade burra por menor que seja a cidade é um engenho sofisticado uma das maiores invenções da cidade da humanidade existem sim cidadãos inteligentes smart citizens a grande iniciativa a grande narrativa sedutora que temos que construir é para o cidadão inteligente esse cidadão móvel conectado que quer muito mais e que vai definir como vão ser os governos já a partir desta eleição não existe smart cities sim smart citizens existem cidades que não mais downloads do que uploads as cidades criativas são upload cities mandam mais para nuvem do que fazem download da nuvem toda nossa iniciativa para requalificar pernambuco e os lugares e porto digital é parte disso é requalificar o recife como uma upload city emitir a ponto de atraí-los para cá atraí-los para campus party recife upload cities não download cities recife é mais uma cidade lovable mais amável do que livable do que habitável nós temos contradições básicas infraestrutura etc mas temos vocês aqui neste domingo aqui na campus party saber conviver com isso é fundamental para reinventar pernambuco lovable and upload cities esse é o desafio nós vamos fazer isso como com vocês os produtores desenvolvedores de serviços intensivos e inteligência que são os aplicativos aplicativos para um cidadão smart móvel nós precisamos de apps nós precisamos de uma app city nós precisamos de uma startup city aquela que estimula o surgimento de novos negócios eu queria voltar então e rapidinho para continuar esse é o resumo escrito assim eu prefiro o outro lembrar que a convivência dos diferentes é fundamental para essa iniciativa da reinvenção de pernambuco especialmente no setor público duas referências de cidade nova york e boston gosto muito dessa sem click fix com o celular o cidadão manda direto o buraco o engarrafamento o grafite mal colocado para o funcionário da prefeitura sim click fix like essa outra é a do cidadão móvel que redefine o espaço de vida urbano ele é dinâmico não é mais fixo não tem mais bairros não tem mais infraestrutura seja de equipamentos que geram fluxos o cidadão gera novos fluxos porque ele é um smart citizen ele está conectado ele define os lugares e ou levanta ou derruba as ofertas de serviços é bem interessante esse live hood em vez de neighborhood live hood lugar onde todo mundo está indo se tem um verdinho é porque ali a mesma pessoa foi em mais de um lugar se é mais de um lugar é uma comunidade diferente porque está validando aquele espaço live hood qual é a sua narrativa sedutora meu amigo campuseiro para me convencer e convencer aos outros que você quer e pode mudar o mundo mudando a sua cidade mudando o estado de Pernambuco o país o mundo em que você vive qual é essa narrativa eu quero saber dela a minha é essa modesta de um consultor que admira a agenda de Leonardo da Vinci muito obrigado muito legal bem vamos começar então o debate gostaria de ver quem quer começar e quem tem o que falar a ideia é que a gente possa circular o microfone mas antes disso eu faria uma primeira pergunta que é por que a indústria muitas vezes ela é tão fechada para receber as inovações que essa esse bando de talento que está reunido aqui tem para mostrar tem muita gente aqui que é pela primeira vez a gente trouxe a campus parte aqui para Recife para ver se as pessoas ficam aqui em Recife porque muitas vezes os melhores desenvolvedores não encontram espaço na indústria pernambucana e saem de Recife para ir para o Rio de Janeiro para ir para São Paulo para ir para Nova York ontem a gente teve aqui nesse palco a menina do Vale que foi uma contou toda a história dela de sucesso no Vale do Silício que ela precisou sair do Brasil para conseguir empreender quer dizer como é que a gente poderia abrir a mente do empreendedor ou do industrial de Pernambuco para que ele absorva e que ele abra as portas para essa inovação eu gostaria de ouvir qual é a opinião de vocês com relação a isso de fato isso é um problema que não é só de Pernambuco mas em Pernambuco nós de fato somos muito conservadores talvez pelo tudo aquilo que a Ana colocou quando você tem sucesso em muita coisa você fica fechado achando que talvez seja melhor do que o outro quem sabe a gente ande um pouco de salto alto não sei mas a verdade é verdadeira que nós estamos o empresário brasileiro o industrial brasileiro ele está claramente percebendo isso tanto que o próprio sistema que representa a indústria está nesse momento fazendo uma rede aberta para receber opinião então o que fazer eu acho que é insistir caminhar quem sabe procurar as empresas se você bater com a cara na porta de uma empresa você procura uma instituição você vai no SEBRAE você vai no IEL e a gente está aberto a receber para fazer isso isso é um processo de construção é um processo de construção acho que nós estamos dando os primeiros passos olha quando a gente vai para a história de Pernambuco a gente observa que grande parte desse conservadorismo vem do próprio modelo de desenvolvimento em cima do modelo agrário exportador voltado para a produção da cana-de-açúcar isso se reproduz dentro do ponto de vista social dentro das empresas industriais algumas grande parte algumas significativamente as grandes indústrias pernambucanas oriundas do setor agrário exportador com recursos do setor agrário exportador que nós conhecemos o modelo um modelo um tanto quanto rígido em todo o seu em todos os aspectos do ponto de vista hierárquico etc então romper essa barreira não é uma tarefa fácil mas aí temos por outro lado nós temos aqui a cidade de Recife não é uma cidade criativa com serviços modernos quer dizer com problemas estruturais gravíssimos do ponto de vista urbano mas com uma criatividade com a capacidade de criação e de desenvolvimento fantástica se colocando entre as maiores eu coloquei aqui entre a quarta cidade mais criativa do Brasil então nós temos dois modelos e esse modelo ele se confronta a ponto de se rever isso então a gente observa hoje frente também a esse bloco de investimento diferenciado com vários dando uma outra lógica com outra dinâmica que está havendo realmente uma mudança ainda muito assim não dá a gente não tem resultados muito concretos mas há uma mobilização uma tendência pelo menos de amenização desse conservadorismo e uma tendência de uma abertura maior para isso o Sebrae tem feito um esforço enorme do ponto de vista de romper de trazer do ponto de vista cultural com essa cultura trazendo aí uma cultura empreendedora desenvolvendo produtos novos de vanguarda que possam abrir a cabeça desse empresariado e possa realmente levá-lo ao que seria uma economia moderna contemporânea com uma cabeça livre que possa incorporar tudo isso que está por aqui que a gente está vivenciando a minha meu pensamento rapidinho sobre isso imagine um lugar em que estão acontecendo as três famosas revoluções industriais ao mesmo tempo esse lugar é Pernambuco nós ainda nem completamos o ciclo das ferrovias ainda não chegou uma ferrovia em Suape o imperador Dom Pedro II em 1859 veio inaugurar aqui um trecho de 17 quilômetros de ferrovia que era para chegar ao São Francisco essa era a transnordestina que ainda está em execução então nós estamos completando o ciclo das ferrovias da primeira revolução industrial a indústria química da segunda revolução industrial eletro química ela está sendo toda reposicionada em Pernambuco agora pela refinaria então nós estamos fazendo agora a nossa segunda revolução industrial que em Salvador começou nos anos 70 com as refinarias nós estamos aqui fazendo e nós somos um dos casos de sucesso no Brasil na indústria do conhecimento a terceira onda como queiram chamar a indústria dos serviços modernos intensivos em tecnologia que são vocês junte tudo isso numa panela só e Gilberto Freire para usar a Ana aqui botou um nome nisso já lá atrás o tempo tribil a gente vive aqui passado presente e futuro beleza vamos em frente que atrás vem gente maravilha quem tem aí boa tarde é um prazer estar aqui com vocês eu sou Rafael Lira sou diretor executivo da Ser Digital que é uma empresa de desenvolvimento de soluções para a internet que atua aqui em Recife e sou diretor também da Age que é a Associação dos Jovens Empresários de Pernambuco minha pergunta é justamente onde a gente vive esse distanciamento a gente tem aqui em Recife um dos maiores polos tecnológicos de TI instalados e quando a gente vai a 300 quilômetros daqui a gente vê que a realidade é outra a gente vê setores tradicionais APLs tradicionais onde o controle ainda é feito de maneira manual e que a informatização não chegou meu questionamento a vocês é como é que o empresário e os poderes podem fazer para diminuir esse distanciamento e levar essa tecnologia a essas APLs veja só esse é um trabalho de longo prazo contínuo de educativo permanente nós estamos como eu falei para vocês nós trabalhamos já há muitos anos em cima de isso é a lógica do SEBRAE dos serviços que a gente para romper essas barreiras estamos aí com especificamente aqui em Pernambuco com vários projetos em andamento a exemplo do BID Cláudio lembra quando a gente participou foi aprovado o projeto agora que leva eu acho que Cláudio Marinho até pode comentar um pouco mais porque ele participou do nascedor do desenho desse projeto juntamente eu participei também desse modelo e esse é um dos caminhos uma das linhas de trabalho que está sendo nós estamos entrando agora em 2013 governo do estado na realidade o SEBRAE é parceiro estratégico aí dentro que tende a levar algo diferenciado mas isso é um trabalho não é agora a gente já vem trabalhando há muitos anos é um trabalho muito lento no interior sobretudo quando a gente vai para Santa Cruz do Capibaribe a Petrolina já é diferente é um modelo diferenciado do ponto de vista da dinâmica mas a gente tem isso e isso faz parte da estrutura mental mesmo e é preciso um trabalho muito forte educativo de conhecimento contínuo permanente e é isso que nós fazemos lá no SEBRAE veja o que você falou é verdade 70% da atividade econômica de Pernambuco está no Grande Recife isso é um problema está se tentando conversar mas tem alguns exemplos de coisas acontecendo que podem ser isso vou falar com você de um setor absolutamente tradicional que é texto de confecção há dois anos atrás nós nos reunimos a cadeia fizemos um plano estratégico publicamos o plano e criamos uma organização copiando um pouquinho vou falar bem embaixo para ninguém nos ouvir um pouquinho do nosso polo de informática do porto digital criamos uma instituição que chama-se núcleo gestor da cadeia com CNPJ é uma organização social nós estamos contratando até com o governo recursos para implementar o plano uma das coisas que aparece claramente é isso nós temos um setor em 20 mil pequenos empreendimentos de confecção no Agreste Pernambuco são empreendimentos com 5 pessoas alguns deles tem analfabetos trabalhando difícil chegar ali mas se você tem uma entidade uma coisa que está prestando algum serviço e a gente quer fazer através disso o que? nós vamos ter um site para que eles entrem nós vamos ter rede para todo mundo saber das coisas então tem que ser usando a tecnologia nova não há outra maneira tem que ser usando o que nós estamos vendo por aqui para fazer chegar lá mas chega antes do Marinho falar essa pergunta eu vou tentar responder porque eu não sou pernambucano mas tenho um carinho muito grande aqui pela terra e acho que sou um apaixonado como Marinho pelo empreendedorismo eu acho às vezes ouvindo a Ana falar que assim quando as coisas demoram muito tempo e ela fala que é um histórico que é uma coisa também talvez seja o caso de mudar o jeito que está fazendo que está mostrando que do jeito que está fazendo a coisa está demorando demais então a minha sugestão aqui de metido nessa história é que se consiga fazer coisas de uma forma diferente acho que a rede ela é um exemplo e tem um exemplo que é muito bacana que eu apoiei lá em São Paulo que se chama o ônibus hacker que é um ônibus para dar transparência aos dados públicos a meninada se une no ônibus e eles vão às vezes sabe tinha que tentar uma coisa assim faz um ônibus da inovação da indústria tem 180 municípios em um ano dá para ir duas vezes em todos os municípios do estado fazer um choque de inovação o dia inteiro visitando as empresas chamando todo mundo para fazer quer dizer acho que assim se a coisa do jeito tradicional às vezes ela demora demais bora tentar um outro jeito para fazer a coisa acontecer eu acho que essa é uma provocação importante para tentar acelerar as coisas de alguma maneira Campos parte Santa Cruz do Capibaribe essa é a solução eu queria falar um pouco sobre os ales vocês devem saber que aqui existe alguns ales que são os agentes de inovação agentes locais de inovação que devem estar por aqui me parece que o Sebrae deve não eles estão aqui analisando algumas empresas mas nós estamos com um trabalho muito forte em cima desses agentes locais de inovação então é um programa muito forte do Sebrae que tende a se despertar analisando as empresas mostrando suas fragilidades e as suas possibilidades eu queria só complementar com uma coisa de fato as próprias instituições que representam a indústria por exemplo elas precisam se renovar nós a federação das indústrias o sistema indústria está montando um programa que chama-se Inova Pernambuco ele tem duas dois eixos principais o primeiro deles chama Inova Sistema Fiep ou seja vamos olhar para o umbigo vamos olhar para nós mesmos vamos saber a maneira como nós estamos fazendo é essa mesmo não tem maneira melhor e claro que tem então a gente reconhece que a gente veja esse é um primeiro passinho então o o programa está para está começando a acontecer e a primeira coisa é essa nós temos que mudar a maneira de fazer as coisas senão não podemos nem liderar movimento nenhum de inovação então para perceber o seguinte a gente sabe que tem problema estamos acordando boa tarde a todos meu nome é Messias Santos eu sou presidente do conselho de jovens da associação comercial de Pernambuco estivemos lá né professor eu digo que é o professor Oscar Rache na Fiep trouxemos uma missão empresarial do Ceará e professor hoje aqui com a Isabel e com o pessoal do Sebrae a gente está tentando montar um núcleo para que os jovens possam sair da campus party institucionalizado já com um trabalho com um foco específico trabalhando a inovação então nós somos ligados à Confederação Nacional dos Jovens Empresários trazemos várias missões empresariais mas um problema que a gente enfrenta por exemplo eles queriam trazer o pessoal para poder conhecer Swap né aí fizemos o intercâmbio mas foi tão abrupto essa mudança do do Teora aí da do fomento para as empresas que os jovens não conseguiram acompanhar até para fornecer serviços o que que nós podemos fazer junto com essa comunidade jovem empresarial e nós estamos apoiando lá montar e convidar não sei se a gente pode convidar esse pessoal lá na Fiep para a gente fazer um trabalho na Fiep da Associação Comercial eu já estou convidando como que nós podemos fazer institucionalizadamente e sair daqui como a ideia dele de repente de um ônibus da inovação mas fazer isso com o jovem e coloco a nossa instituição à disposição como tem muitas ideias eu queria sair hoje daqui feliz com a ideia pragmática de o que nós vamos fazer e qual será o próximo passo da gente fazer com essas entidades já que nós temos aqui eu sou representante de uma confederação sou representante de uma associação que tem 177 anos está tentando se reinventar e a Fiep e temos várias instituições temos conhecimento o que nós podemos fazer de próximo passo para a gente poder sair institucionalizado com um grupo de estudo um grupo de trabalho enfim essa é a minha proposta obrigado bom eu queria dizer que a primeira coisa que você vai fazer quando você sai daqui é chegar no seu computador e entrar na inovar pernambuco ponto ingn ponto com a rede que nós estamos experimentando entre na rede sim eu sei disso e veja nós estivemos juntos na Federação das Indústrias a Federação também criou um grupo de empresários jovens até pela pela percepção clara clara olha bem olhem bem quem é que veio na Campus Party fazer uma apresentação sobre a modernização e a necessidade disso um cara que quase que é bananeira que já deu o cacho mas a gente está por aí a gente precisa do jovem que está lá mesmo então entre na rede e a gente vai continuar o intercâmbio para criar essas coisas bem nosso tempo aqui está terminando tem que ver se alguém tem alguma pergunta ou a gente faz uma rodada final aí dois minutos para cada um e a minha sugestão tem alguém que tem mais uma pergunta tem que ser muito rapidinho porque o Igor está ali esse cara aqui é o que manda ali está vendo beleza boa noite pessoal eu gostaria só de assim foi um 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 geral aí que a gente viu que tudo termina sendo gente gente é o que importa no final das contas e eu queria perguntar ao Cláudio dentro de toda essa estrutura econômica de Pernambuco desse desenvolvimento como é que essa estrutura tecnológica como é que a gente pode fomentar qualidade de vida porque não adianta toda a economia de Pernambuco com índices de crescimento de 9% como comparados com a China por exemplo e a gente no final das contas não tem qualidade de vida eu acho que se no final das contas uma estrutura de desenvolvimento uma estrutura econômica se ela não for geradora de qualidade de vida ela perde totalmente o sentido gostaria de saber o que é que Cláudio acha disso aí Cláudio responde e já encerra vou aproveitar e falo nos dois minutos finais já agradecendo de partida o convite que muito me honra aqui através de Marcela Campos Par ô Bruno só tem uma coisa a fazer amigo empoderar o cidadão móvel abrir as bases de dados da federação de indústria das prefeituras do governo do estado para que essa meninada possa desenvolver as soluções da gestão urbana da gestão do território com vista a qualidade de vida não espere dos governos não espere dos governos nós precisamos extrair a conexão dos governos ao cidadão móvel eu já fui e você sabe disso da política pública da inclusão digital passado e mal feito nós não conseguimos como a política pública as lan houses conseguiram hoje já não são mais de uso para a inclusão digital já são provedores de acesso a minha empregada doméstica que tinha uma banda até dois meses atrás melhor do que a minha na cidade de Olinda porque criaram o que eles chamam de gato net e provém direto na casa não precisa mais ir para a lan house portanto empoderar esses cidadãos com serviços não produzidos pelas empresas de informática dos governos mas por vocês abrir as bases de dados criar os famosos APIs que eles sabem para que eles possam desenvolver soluções da gestão do espaço essa gestão eu acredito vai ser de maior qualidade e vai olhar para a vida como ela é a vida do cidadão essa é a minha proposta obrigado por ter me convidado aqui pela convivência eu queria agradecer a todos a tarde realmente foi muito boa muito interessante estar aqui com vocês é a minha primeira vez no campus party a Cláudia já participou de outros e foi muito interessante eu voltaria ao conceito de reinventar eu queria fechar essa minha fala falando voltando retomando o conceito de reinventar e nós estamos nesse processo de reinvenção e o reinventar ele na realidade é um conceito a capacidade de se reinventar é um conceito que leva a nos refletir não só sobre a forma mas sobretudo sobre o conteúdo de tudo isso então estamos com uma série de conteúdos novos estamos vivenciando aqui isso então isso está inserido dentro desse processo é preciso que a gente realmente entre nas bases de dados como o Cláudio falou analise os dados veja como a economia está se comportando como as empresas estão se comportando como é que esses grupos qual é a lógica de funcionamento desses grupos industriais de repente você não se integra diretamente a um grupo mas você pode se integrar nas médias empresas então é isso essa capacidade de se reinventar e aí a gente tem muita inteligência aqui para pensar nesse processo de integração e com muito conteúdo ok obrigado eu quero também agradecer muito a vocês mas eu quero dar uma opinião sobre o que o Bruno perguntou e vou pegar uma carona no que o Cláudio falou eu sou absolutamente convencido melhorar a qualidade de vida não é melhorar o trânsito não é só isso melhorar a qualidade de vida é radicalmente transformar o Brasil e Pernambuco num país que é a sexta maior economia do mundo mas uma das piores do mundo em distribuição de renda nós estamos juntos com a Namíbia e o Botswana da África isso tem que mudar agora eu vou pegar carona com o Cláudio não dá para esperar os governos fazerem que já esperamos demais no século passado o Brasil foi o país que talvez tenha mais crescido no mundo nós éramos a octogésima economia terminamos em décimo quarto e continuamos com a distribuição de renda tem uma coisa que é uma solução muito batida no falar que chama-se educação e também não dá para esperar só o governo nós temos que usar isso que está aqui a rede de comunicação de informação um ensinando ao outro um fazendo e também pressionando para que a gente tenha uma coisa que funcione porque não adianta nada nós realmente estávamos lá naquele topo mas metade da população não vive bem nós temos que mudar isso um abraço muito grande muito obrigado a vocês muito obrigado a todos agradeço aí os convidados e a gente volta em seguida aí com a programação valeu inscrevam-se aí inovar.ning.com né é a rede de inovação da indústria de Pernambuco valeu sim o o o o o o o o o